Música Hoje eu vou te ensinar uma maneira muito fácil, muito simples de deixar a sua proteína da Plant Lab ainda mais gostosa, ainda mais nutritiva. Será que tem como? Eu também pensei isso. Tem como e eu vou te ensinar agora. Mas vamos ser francos aqui, você está aqui um pouco também por causa do cupom de desconto, né? Você está acostumado já a ganhar um cupom legal aqui nos meus vídeos, então vamos direto ao ponto. As 30 primeiras pessoas que utilizarem o cupom FABIO25 terão 25% em qualquer compra na Plant Lab. Não só dos pacotes pequenos, assim, né? Estes envelopes aqui de dose individual, mas também nos pacotes grandes, tá? Quanto você quiser comprar aí, 25% de desconto. Mas atenção, são 30 pessoas apenas. Se por acaso você tentar utilizar o cupom e não conseguir, é porque já foram utilizados os 30 cupons. Aí você usa o cupom FABIO15 para ter 15% de desconto. Esse cupom FABIO15 você pode usar o mês inteiro, em qualquer momento aí, não precisa esperar um vídeo, tá bom? Esse cupom é vitalício. Usa aí FABIO15 toda vez que você for comprar na Plant Lab. Muito bem, a Plant Lab me convidou para fazer uma experiência muito gostosa aí de 6 dias, comendo a proteína deles de uma forma diferente, com mingau. Só que mingau de vários sabores. Ih, mingau é coisa de criança, ficar lá na panela, fazendo, e demora e tal. Não, não estou falando desse tipo de mingau. Na verdade, é este tipo aqui, ó. Você não precisa levar ao fogo. Olha que legal isso aqui. É apenas aveia em flocos grandes, que você compra em qualquer supermercado. No caso aqui, eu coloquei um pouco de chia também, mas se você não quiser, nem precisa. E aí você simplesmente completa com o leite vegetal da sua preferência. No caso aqui, é leite de aveia também. Então é aveia com leite de aveia, mais chia. E aí você coloca na geladeira por algumas horas apenas, ou se você quiser, você faz à noite para comer no outro dia de manhã. É um café da manhã fantástico, diga-se de passagem. Isso aqui sozinho já é uma delícia. Já vou te dar a dica aqui. Mesmo que você não tenha as proteínas, que aí vai ficar realmente muito melhor, isso aqui sozinho já é gostoso e é bastante saudável. E sacia também, por causa da chia, ela preenche bem o estômago e tal. A aveia também tem diversos benefícios. Só que o que a gente vai fazer aqui, e eu vou fazer ao vivo aqui com vocês para mostrar como é fácil, é incrementar com a proteína da Plant Lab, que já é uma delícia. Então, meu, vira uma sobremesa realmente. É aquela hora no café da manhã, ou então no meio da tarde, como é o caso aqui agora, estou gravando o vídeo no meio da tarde, dá aquela fominha assim, você fala, hum, vou comer um negócio realmente muito gostoso. É isso que a gente vai comer agora aqui, tá? A gente não, eu, né, no caso. Antes de fazer aqui, deixa eu te mostrar o que eu fiz aí durante esses últimos dias. Dá uma olhada neste mingau de aveia que eu fiz aí também com chia. Quase todos eu fiz essa base, tá? Aveia com chia. Então, neste caso aí, o primeiro já é o meu sabor favorito da Plant Lab, que é este daqui, que é o sabor chiclete, também conhecido como Neptune Bubble Gum. Eu já vou apresentar todos os sabores da Plant Lab aqui, mas eu quero mostrar as imagens para vocês primeiro. Então, dá uma olhada que apetitosa essa combinação de aveia, né, demolhada ali no leite vegetal com chia, e com essa proteína da Plant Lab, a Neptune Bubble Gum, por cima. E no caso ali, eu ainda coloquei um concentrado de aveia que eu tinha lá em casa, assim, que, nossa, ficou delicioso, que é tipo como se fosse um melado de cana. Se você tiver um melado de cana, joga só um fiozinho por cima, vai ficar um pouquinho mais calórico? Vai. Mas é nutritivo também, então tá valendo, tá bom? Agora, esses outros são imagens fortes. Dá uma olhada no que eu fiz. Eu peguei aveia com a chia, só que ao invés de colocar um leite vegetal branquinho, né, de soja, de amêndoas e tal, eu coloquei um leite vegetal já achocolatado. Então, a aveia já hidratou ali com o leite vegetal achocolatado. E aí, eu peguei, então, a proteína da Plant Lab é Chocolate Mars, que é o sabor chocolate, né, e incrementei de um jeito ali. Dá uma olhada nas imagens aí. Coloquei até um pedacinho de chocolate ali para realmente fazer como se fosse uma sobremesa. Inclusive, eu fiz questão até de colocar numa taça, porque ficou realmente muito bonito, muito saudável, proteico. Dá vontade de você comer. Não é como se você fosse consumir uma proteína batida lá no shake, que você fala, ah, eu vou consumir porque eu tenho que consumir. Neste caso aqui, você vai consumir porque você vai adorar. E tem imagens mais fortes ainda, hein? Aí teve essa também que eu fiz com a de baunilha, que se chama Vanilla Moon. É uma mais basiquinha. Também fiz ali a aveia, a chia. E a proteína de baunilha, que é super versátil, né, eu poderia ter colocado outros sabores misturados, por exemplo, bater com banana, alguma coisa assim. Mas no caso ali, eu fiz realmente só com a proteína de baunilha. Então, uma coisa um pouquinho menos intensa no sabor, mas deliciosa também. Nessa outra imagem, a mesma base também. Aveia em flocos, com chia, demolhada no leite vegetal por algumas horas. E aí, eu fiz a proteína de Cooks and Cream, que é uma proteína de creme com bolacha, ou creme com biscoito, se você estiver no Rio de Janeiro. Mas o fato é que é uma proteína muito gostosa, com pedacinhos de biscoito, que a Plant Lab mandou fazer pra colocar nessa proteína. Então, é realmente especial. Nesse caso aqui, foi o mingau mais crocante aí da série que eu fiz. E nessa outra imagem, eu peguei a proteína da Plant Lab sabor Red Berries, ou seja, de frutas vermelhas, e realmente fiz com frutas vermelhas em cima. A base é a mesma, tá? É aveia, chia, né, demolhada por algumas horas. Só que aí eu coloquei a proteína Red Berries ali por cima. E aí eu enfeitei, né, mas na verdade dá um sabor e crocância também, com frutas congeladas. Coloquei morango, coloquei também a mora congelada. Tem mirtilo ali pelo meio também. E você deve imaginar como ficou gostoso, né? Realmente, com frutas desse jeito, eu acho que é o meu jeito preferido. Ficou assim, absolutamente delicioso. E pra finalizar, eu peguei este sabor aqui, que é o Peanut Caramel Sun, que é mais conhecido como o sabor amendoim. Parece realmente uma proteína de paçoca. E aí eu coloquei ali na mesma base também aveia, chia, né, demolhada por algumas horas. Fiz ali a camada com essa proteína de amendoim. E finalizei com alguns amendoins ainda, pra dar mais crocância e um gostinho ainda mais acentuado. E como prometido, eu vou fazer agora então, ao vivo, entre aspas, né, ao vivo gravado aqui com vocês, né, esta versão aqui, que foi uma das minhas favoritas também, que é a mesma base, ó, aveia, chia, demolhada por algumas horas dentro da geladeira. E eu tenho aqui água, não tenho nem leite vegetal, e vou virar todo esse saquinho pequenininho aqui, da Plant Lab Sabor Chiclete, que é a Neptune Bubble Gum, né, e a praticidade desses saquinhos aqui também é incrível, né, você não precisa nem medir, porque aqui já está medido já a dose, pra você ter 22 gramas de proteína. Então eu vou deixar aqui, ó, e aí eu pego uma colher simplesmente, e vou mexendo aqui, até formar a proteína. Então você regula quanta água você quer colocar. Eu normalmente, eu coloco pouca água, porque eu gosto realmente de comer proteína com a colher, entendeu? Eu não faço questão assim, de estar muito líquida pra beber e tal assim, mas aqui eu vou fazer mais ou menos seguindo aí, o que a recomendação da embalagem diz, tá? Um pouco mais grossa, porque realmente eu gosto de comer proteína com a colher. Olha só, mexe um pouquinho, né, e aí já, olha que beleza, hein? Tá vendo como fica separadinho, ó? Hum, hum, que delícia isso. Hum, olha só, a praticidade com que eu fiz isso, ó. Isso aqui fica delicioso, a parte de baixo já está docinha. Hum, essa proteína de chiclete, ela é muito docinha. ela é adoçada, assim como todos os outros sabores, com estévia importada da Califórnia, que não deixa aquele resíduo de estévia. Então, realmente parece que você está comendo um produto adoçado com açúcar, mas não tem açúcar. Hum, hum, recomendo fortemente, inclusive, ó, dá pra misturar, enfim, aí, né, daqui pra frente é a história. Mas eu recomendo fortemente que você faça isso na sua casa, como eu disse, fica gostoso até sozinho, até sem proteína. Mas se você tem as proteínas aqui da Plant Lab, que você sabe que são deliciosas, você fazer desse jeito aqui, cara, você vai contar os minutos pra chegar a hora de você consumir esse produto, porque é muito delicioso. Então é isso, não se esqueça dos cupons, FABIO25, 30 primeiras pessoas vão ter 25% de desconto, é um descontão, e se você não conseguir utilizar esse cupom, utilize FABIO15, tá bom? aproveite também as políticas de frete grátis que tem lá no site, dá uma olhada no site, o link tá aqui na descrição, com certeza você vai gostar. Dá pra você pedir pacotes pequenos, assim, pra experimentar vários sabores, inclusive, eu acho que eu nem falei, né? Então a gente tem o de baunilha, que é esse daqui, tem o de chiclete, que eu não deixaria de comprar, porque é maravilhoso, não se assujar, ah, é de chiclete, cara, de chiclete, e é muito bom. Ó, esse daqui, Peanut Caramel Sun, que é o de amendoim, a gente tem o Cooks and Cream, a gente tem também o Chocolate Mars, que é o de chocolate, e a gente tem o Red Berries, que é o de frutas vermelhas, o favorito lá de casa, pra bater com frutas, assim, de manhã, até a minha filha também, adora consumir, esse daqui eu fiz pra ela, mas criança sabe como é que é, né? Nem provou, né? Criança muito pequena, tem essa questão de não provar novos alimentos, mas quando ela provar isso aqui, ela vai até assistir esse vídeo no futuro, espero, ela vai se arrepender de não ter provado, porque acho que ela ia gostar muito. Então é isso, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal também, faça sua compra lá na Plant Lab, e a gente se vê em breve, tá bom? Um grande abraço, tchau!